Doutor Paulo e sua equipe investigam fortemente a questão do roubo de gados aqui na região e de modo especial aqui no nosso município. Doutor, a polícia pode identificar o que? Tem nomes, já tem detalhes, já foi desvendado, falta investigar, tem alguma informação sobre esse episódio? Realmente a gente tem observado o nosso registro de boletim de ocorrência que tem sido recorrente os registros de crime dessa natureza. Daí porque temos dado atenção especial ao fato. Existe uma pessoa que a gente teria investigado, era num caso semelhante, na cidade de Lagoa Nova. E a gente partindo dessa investigação, a gente chegou a uma informação de que ele teria vendido animais que foram furtados aqui na região, na cidade de Campo Redondo, se não me engano. E as pessoas foram chamadas para serem ouvidas, restou comprovado que esse senhor, de fato, vendeu animais, produto de furto, aqui da cidade de Currajnovos. Ele está sendo investigado porque não foi preso em flagrante, mas as investigações continuam, a gente está vendo se ele está vinculado aos outros BOs de roubo de animais aqui registrados. A polícia tem a certeza já absoluta de pelo menos uma ou duas ou mais pessoas de Currajnovos envolvidas diretamente? E se essa pessoa está sendo investigada? E claro, aí a polícia não precisa declinar nome, não sei se é preciso agora, mas essa investigação está em curso. Exatamente, essa pessoa que está sendo investigada é da área, ele mexe com compra e venda de animais, é daqui de Currajnovos, certo? Já indiciamos ele no inquérito, como falei, da cidade de Lagoa Nova e pelo menos nesse caso que a gente apurou essa semana, ele está envolvido pelo menos pela prática de receptação, vez que os animais que ele comercializou são produto de furto. A polícia poderia dizer quem é essa pessoa ou mantém sigilo? A gente pode informar porque ele sabe que está sendo investigado, o nome dele é Sebastião, mais conhecido por Bastião, né? E o nome dele é recorrente na área de compra e venda de animais, como pessoa que compra animais de procedência duvidosa.